Vamos voltar lá pra Paranaíba. Mulher é esfaqueada após negar vingança de traição do ex com amiga. É aquela coisa, né? Amiga. Amiga. É amiga. Na rede social é amiga. Ai, amiga. É amiga. É amiga. Mas queria meter a faca nas costas da outra. É, é. Que ela não queria trair. Conta pra gente, Ejian. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. O inusitado nessa história toda é a motivação, Israel. O fato aconteceu por volta das três e meia da madrugada de domingo, onde uma jovem de 20 anos foi esfaqueada em uma tabacaria. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Paranaíba. E a discussão teve início após a vítima ser pressionada a ajudar a ex-amiga, a autora de 20 anos, a agredir uma garota que se envolveu com o ex-namorado da agressora. A vítima recusou, o que gerou a discussão e a agressão. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policiais que até pouco tempo era amiga da autora e que teve a amizade rompida por questões de um relacionamento conturbado da autora com o rapaz e que por ter sido traída por esse rapaz, quis pressionar a vítima a ajudá-la a agredir a garota que se envolveu com o seu ex. A vítima recusou, o que gerou a discussão e a agressão com a faca. Após a agressão, o homem que estava no local levou a vítima para a Santa Casa, onde recebeu todos os cuidados médicos. A equipe da Santa Casa, os enfermeiros, ligaram no quartel da PM informando que o quadro da vítima era estável e que a lesão causada pelo golpe da faca havia sido superficial, não restando risco de morte, mas que por motivos de estar embriagada, aparentava desfalecida. E ao passo que foi melhorando de seu estado de embriaguez, foi recobrando a consciência. Horas depois, o boletim médico foi atualizado e a polícia foi informada que a vítima teve uma perfuração no fígado e em uma artéria, sendo submetida à cirurgia e seu estado de saúde é estável. De Paranaíba, Jean Martins.